Olá pessoal, vamos fazer mais uma aventura saindo aqui de Boa Vista em Roraima para ir para um lugar chamado Buritzao Grosso. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está dizendo que nós vamos ter para lá... São quantos quilômetros? 126 quilômetros. Vamos tirar aí 1 hora e 46 minutos. Olha como é que está o dia. Deixa eu mostrar para vocês o dia como é que está. Dia ensolarado, nós certamente teremos boa condição de trafegar. Vamos pela BR-174, né? Olha só, deixa eu mostrar também. Eu estou aqui com o Norton. Vocês já conhecem o Norton. Olá, gente, do Tepequém. O Norton é guia de turismo lá em Tepequém que aceitou o convite para a gente fazer esses dois dias aí que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, beleza? Vamos pegar a estrada porque tem muita coisa bacana para eu mostrar para vocês. Vamos que vamos. Bom, agora a gente vai passar por essa ponte aqui. Que ponte é essa? Ponte dos Marcos X, no Rio Branco, numa UFA. Ah, tá. Isso aqui de noite tem uma iluminação bacana, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente ainda não passou por ela, não. Essa aqui, o pessoal já tinha me indicado para ditar o mirante, olha ali. Aqui, o mirante aqui de... A Orla, né? A Orla, né? E aqui tem já essa visão aqui. Bacana. E essa ponte é famosa, essa ponte, né, Norton? Essa ponte dos Marcos X, inaugurada na década de 70. Dos nossos cartão postal, né? É verdade, é conhecida mesmo. Um lugar bem representativo aqui dessa região e que ela faz comunicação com a Guiana, né? A antiga Guiana inglesa. Nós estamos indo aqui na direção também da Guiana inglesa. A antiga Guiana inglesa, hoje somente Guiana. Inclusive, só dando uma dica para vocês, nós estamos indo hoje para politizar o bravo, grosso, desculpa. Politizar o grosso, mas nós também vamos na Venezuela, viu? Lá em Leten. Na Guiana, em Leten. Na Guiana, em Leten, né? Verdade. Vamos que vamos. A gente não vai se prender muito nessa viagem, não, mas o que eu tenho para acrescentar, segundo já informações que eu tenho, que eu tive, é que a condição do asfalto é muito bom. É muito boa a condição do asfalto aqui. Então, a gente não vai ter maiores dificuldades, não. Vamos seguir o nosso rumo. Já falei para vocês a quantidade de quilômetros. Menos de duas horas, nós estaremos lá em politizar o grosso. Bom, aqui nas margens da rodovia, me chamou a atenção aqui, que tem um lugar chamado Açaí do Seu Antônio. E alguém já tinha me recomendado para que é bom e tal. Eu confesso que até que eu não estava com muita fome, não, mas a gente vai experimentar aqui o Açaí do Seu Antônio. Quanto é o valor? R$ 25,00, é? Você? É. É a fijeira de 300ml. É? Tá. Vamos tomar. Falaram bem desse açaí lá em Boa Vista. É ótimo, é o melhor. Que eu tinha que experimentar. Vamos experimentar, então. Vamos lá. Pode ficar aqui? Pode. Pode, né? Aqui, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Aqui também tem mais... O que eu achei interessante aqui é o seguinte. Tem as mesas, né, e tal. Com farinha de tapioca, farinha da região e tal. E tem rede. Olha aqui. Rede. Deve ser para depois de consumir o açaí. Que dá sono, as pessoas podem deitar e descansar. A gente vai tomar aqui na frente mesmo. Vai tomar aqui na frente. O melhor açaí de Roraima. Eu já, como eu falei para vocês, eu ouvi falar mesmo. A gente vai fazer essa experiência aqui. É o açaí do seu Antônio. Olha só, pessoal. Aqui está servida aqui duas... Você chama aqui de quê? De kumbu, quer? Não, é. Tigela. Duas tigelas, né? Tigela do açaí. A minha aqui é do... E aqui tem até granola aqui, né? É granola. Não é para nós isso, né? Foco de arroz. O que é isso? Floco de arroz. Floco de arroz, né? É, aí tem a... O que mais tem? Aí tem a farinha maca, né? A farinha lá. Isso aqui é para a gente do sul. Pois é. Aí tem o leite. Tem o leite. Tem o amendoim. Mostra aí. Amendoim torrado. Para misturar, é? Você bota o que você quiser. Tudo você mistura aí. Como eu sou paraense, para mim é... Ou é isso aqui. Ou é farinha... Ou é... Eu sou paraense, é uma paraense, viu? Ou... É só a farinha... Farinha de tapioca, né? Farinha de tapioca é farinha normal. Essa aqui. Tá bom. Aqui não. A gente mistura o que a gente gosta, né? Sim, sim, sim. Eu não coloco leite condensado, que eu não gosto. Eu coloco amendoim, coloco leite ninho. Farinha de tapioca e açúcar não. Porque já tudo é doce, né? Mas você não põe açúcar? Não, eu não coloco açúcar. Eu de um tempo para cá também não estou mais tomando com açúcar, né? Até porque tira o gosto do açúcar, né? Sim, sim, eu sei. Você coloca o leite, o leite é doce. Você coloca o amendoim, tem um pouco de doce e sal. Aí você coloca esse flocão também, também tem um pouco de açúcar, né? Sei. Não vai virar um mel, né? Verdade. Verdade. Então, esse leite é o suficiente, já fica gostoso. Verdade. Olha esse aqui, já. Eu como com leite no açúcar. Olha esse aqui, já está fazendo... Eu, como caboclo, eu gosto de leite no açúcar. Depois do açaí, a gente sai aqui na estrada, já aquela previsão de uma hora e quarenta minutos já pifou, porque a gente passou uma hora ali batendo papo, conversando, aproveitando os contatos que a gente faz no meio do caminho. Mas agora, por exemplo, são onze e meia, nós vamos tranquilo pra gente chegar bem, como sempre. Lutar pra chegar bem. Bom, acho que eu não dei a informação. Nós estamos na BR... Quatrocentos e um. BR quatrocentos e um, né? Isso. Com a quanto tempo nós estamos lá? Olha, a gente está... A dez quilômetros, né? A dez quilômetros. Onze minutos. É, o que mais? Só que daqui a seis quilômetros e pouco, a gente vai entrar com uma curva pra esquerda. Bom, só isso, né? Aqui eu só queria dizer qual era a BR que eu acabei esquecendo de dizer. Quatrocentos e um. Logo depois de sair da rodovia, a gente entrou aqui, vindo pelo aplicativo, né? Pelo Google Maps. Tem aqui essa placa, dizendo que a entrada da fazenda fica a três quilômetros. Vamos pra lá, né? Isso, né? Tio. Nós estamos aqui, segundo o aplicativo, estamos a sete minutos da sede da fazenda. Olha só que imagem bonita quando a gente vai chegando aqui, olha só. Olha só que imagem bonita. Eu já tenho referência que aqui é muito legal, muito bonito aqui. Isso aqui deve ser um lago artificial, né? É uma lagoa que foi represada. Uma lagoa, né? Feita uma estrada por cima dela, algo assim do tipo. É, né? Agora isso aqui no inverno deve ter problema, né? Eu acho que não. De acessibilidade. Tu acha que não? Eu acho que não. Mas aqui é muito bonito, olha. Olha só. Eu tive que parar aqui pra dar uma observada, né? Tô vendo que de longe é muito cajueiro, né? Pô, a impressão minha. Isso. A impressão que dá é que são cajueiros, né? E a estrada aqui é muito bem colocada pra dar acessibilidade. Mas aqui, imagino aqui a experiência que nós vamos viver aqui. O que o turista vive aqui, né? Era aqui a Vitória Regia. Estamos chegando aqui na... Eu não diria, eu não sei se... Aqui é um hotel fazenda, na verdade, né? Isso. Boletizar o grosso. Boletizar o grosso. Bom, vamos circundar aqui. O Norto tá achando que ele tava ali pelo fundo. Bora entrar então aqui. Que na opinião dele seja a frente. Olha aqui. Olha só a visão que se tem aqui. Muito bonito isso aqui. Muito legal. A fazenda é ativa com as suas atividades normais, mas parte da propriedade se voltou ao turismo, expondo a vida no campo, o contato com a natureza e a beleza de um lago onde esportes podem ser praticados. Aqui o verde é o grande cartão postal, representando um convite a todos que gostam de liberdade, de poder passear e fazer caminhadas sem maiores compromissos. A fazenda Boletizar o grosso é um lugar para desapegar do contato com a correria do dia a dia e o rigor das agendas de trabalho. Existem aqui oito unidades habitacionais com preços que vão de R$ 240,00 por pessoa, mais um adicional de R$ 70,00 por cada pessoa a mais. O restaurante é muito bem frequentado, já que a propriedade fica a caminho da Guiana, com um trânsito intenso entre os dois países. O espaço também é usado para eventos, o que aumenta o fluxo de pessoas em determinados momentos. Mas o Burites ao Grosso é lugar de recatamento, de fuga da rotina. Por isso, coloque a fazenda no seu roteiro de viagem. Ora, se aqui tem apartamento, são oito apartamentos, né? São oito apartamentos aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um apartamento que tem espaço para até oito pessoas. Olha só, apartamento bem confortável, com toda a condição para que as pessoas fiquem, bem agasalhadas por aqui. Aqui a fazenda Burites ao Grosso é um lugar para você se desconectar, para você manter contato com a natureza, se aproximar daquilo que vem da terra. O lugar é maravilhoso. E aqui, entre outras coisas, se destina também a aluguel para eventos, casamentos são realizados por aqui, eventos de todo tipo aqui podem ser programados para esse lugar. O que é bacana também é que existe aqui um restaurante, que as pessoas vêm para cá, aquelas que saem de Boa Vista na direção da Guiana, por exemplo, e aquelas que estão na Guiana e estão na direção de Boa Vista, o estado de Roraima, e os municípios aqui próximos. Esse lugar está no município de Bonfim, que é um dos municípios do estado de Roraima. Mas assim, o que é bacana aqui, como eu falei para vocês, é esse contato com a natureza. E que eu, assim que cheguei, tive a oportunidade de observar, de experimentar o quanto é bom, porque eu cheguei aqui muito cansado, que tem gravado muito, viajado muito aqui pelo estado de Roraima. E o que me tirou do sufoco foi isso aqui, olha. Essa redinha aqui que realmente foi providencial. Tinha várias pessoas aqui deitadas, descansando debaixo desses cajueiros aqui, que é um lugar que eu diria especial aqui na fazenda Boletizal Grosso. Amanheceu, hoje cedo a gente amanheceu aqui para fazer um passeio junto com o Buini, aqui da fazenda, e a gente já passa cedo, olha. Já atravessando aqui um corregulzinho, um igarapé. Fazendo uma travessia para a gente dar uma... Fazer um circuito dentro da propriedade, né? Para conhecer um pouco e tal. Porque aqui é uma fazenda ainda em atividade, né? O restante que se voltou ao turismo. Mas tem ainda muito que a gente vê aqui, e a gente não vai aproveitar essa manhã. Segundo o Buini aqui, Buini, São quantos hectares de maracujá? 125 hectares de maracujá. Para um lado e para outro, né? Para um lado e para outro. E a gente passou ali para trás em bananeira, né? É isso. É muito maracujá, viu? É a média de... 40 toneladas a mês. Distribuído para o Brasil inteiro. Vai para Manaus, tirar despolpado, mandando para Manaus, E de Manaus, sair para o resto do Brasil. Certo? Aqui é um plantio replantado. Nós temos um plantio novo. É colocado... De 15 em 15 dias, para não ter problema com... Com a colheita de uma vez só. Então, a gente vai colhendo conforme... O plantio. Economicamente é muito bom. Porque aqui nessa área, Aqui no maracujá, A gente emprega 45 funcionários. Certo? Então, são todos bem remunerados. Trabalha, vem, mora no município, Lá na vila, no Bonfim. E vem amanhã. E volta à tarde. Aqui nós temos uma plantação de milho. É experimental. É plantação de milho com adubo orgânico. Na realidade, biológico. Isso. Não é orgânico, é biológico. Mas é orgânico do mesmo jeito. Certo? São 60 hectares. Mas é experimental por enquanto. A gente não está plantando... Com demanda, para demanda. A gente está plantando para... É... Saber se vai vingar mesmo. Isso. Saber se vai dar certo. Entendeu? Certo. Mas é muito milho, né? São muito milho. São muito milho. Se perde aqui no... São 60 hectares. No horizonte aqui. E aqui tem um córrego que passa pelo meio. Isso. É um canal. É um canal de dispersamento de água. Muito bom. Muito bom aqui. Fazendo o circuito aqui, na fazenda, de maneira a gente entender um pouco como é que o lugar se movimenta a gente chegou até a horta aqui da fazenda Buretizal Grosso. E aqui é um lugar onde o consumo se volta para a própria fazenda, né? Onde os clientes são atendidos, né? Isso. Isso. É para consumo. É uma horta orgânica que a gente produz 90% do consumo de cliente é produzido na própria fazenda. Então essa horta só é para consumo da fazenda. Exclusivamente para a fazenda. Sim. Eu observo lá também que ali atrás tem as bananeiras, né? Tem bananeira aqui. A gente já passou em outros lugares que tem bananeira. E cajueiro aqui dá na lavra, né? Como se diz. É. Assobrar, o cajueiro aqui é nativo, praticamente. É nativo, praticamente. Tem cajueiro aqui que tem 60 anos de idade. E olha aqui a cultura da macaxeira, né? Muita macaxeira, né, Bonito? Sim, muita macaxeira. A gente planta 10 hectares. Não é tão tanto não, mas são 10 hectares. Porque aqui, tipo assim, o pessoal que vem da Europa, Estados Unidos, Canadá, do resto do mundo, China, Japão, que frequenta aqui com a gente a partir do mês de novembro, eles querem vir aqui para ver esse tipo de coisa. Certo? Ver isso. Ver e provar. E comer. ver disso aqui. Certo? Então esse nosso plantio aqui é novo. Por enquanto é novo. Então ele vai estar pronto para dezembro. Sim. Certo? E o que tu me fala também é o seguinte, né? Que a gente não tem muita ideia. É que o cliente daqui da fazenda também vem da Europa. Sim, da Europa. Da Europa, Estados Unidos. Vem sim. Vem o cliente do mundo inteiro. Eles frequentam aqui do mundo inteiro. Então aqui a gente está pronto para receber qualquer um que aparecer que vier, que quiser ser cliente, quiser conhecer, estar aqui. E a gente está pronto para receber qualquer um. Certo? Aqui nós falamos todos os idiomas. Até alemão. Foram 24 horas nesse lugar. Como eu falei no texto aí. De desapego total. Deu para relaxar, para trabalhar um pouquinho. Mas o fato é que nós tivemos a oportunidade de ficar perto daquilo que a gente no dia a dia acaba esquecendo, que é ficar perto da natureza. E foi um lugar que eu posso recomendar porque é muito bacana. Fica de alguma forma perto de uma capital, no caso Boa Vista. Fica mais perto ainda de uma cidade importante de outro país, que é Leten, na Guiana. Onde se faz compras lá, aquelas compras baratas e tal. Enfim, vale muito a pena esse lugar. Tanto é que no próximo vídeo eu vou levar você até Leten, que fica já na Guiana, na antiga Guiana inglesa. Portanto, foi muito gostoso ficar aqui, pelo menos por 24 horas, relaxar no lugar que eu diria especial. Um turismo rural. Por que não?